E aí galera? Primeiro de tudo, feliz ano novo, esse aqui é o primeiro vídeo do ano, então feliz ano novo para todos. Como semana passada eu já fiz um tutorial de maquiagem, nada mais justo do que eu virar realmente um vlogueiro de moda e fazer uns 50 fatos sobre mim. O PC já fez isso, o Lyra também já fez, então eu vou fazer porque eu sou copião. E eu pensei que seria fácil encontrar 50 fatos sobre mim, mas eu descobri que minha vida não é tão interessante quanto eu achava que era. Na verdade eu nunca achei que minha vida fosse interessante, mas eu consegui encontrar 50 fatos sobre mim, que são os únicos mesmo, se fosse 51 eu não ia conseguir. Então vamos lá para os fatos, só que tá sujo ali ó. Eu nunca pensei em ficar na frente da câmera, eu nunca tive vontade na verdade de ficar na frente da câmera porque eu sempre trabalhei atrás dela. E agora que eu trabalho na frente da câmera eu descobri que é uma coisa muito legal e eu não quero parar com isso mais. Eu fiz xixi na calça quando eu tinha 5 anos na minha primeira apresentação em público e eu apresentei com uma bola de xixi na frente da minha fantasia de abelha. Eu vou mostrar para vocês, é essa foto aqui. Uma vez eu coloquei uma pipoca doce dentro do meu nariz e suguei a pipoca, aí eu quase morri. Eu sou uma pessoa muito ansiosa, se eu tenho alguma coisa importante no dia seguinte eu não consigo dormir, eu fico pilhado e é horrível isso. Eu nunca fiz curso de edição, de ator, de direção, de fotografia, de nada. Eu sempre gostei de aprender tudo sozinho, caçando no YouTube, comprando livros e essas coisinhas. Eu ganhei minha primeira câmera em 2003, era uma câmera de 3.2 megapixels que na época era a top do mercado e você tirava 5 fotos e acabava o cartão. Era um sonho de muita gente e hoje é um lixo que eu guardo ali em cima, de lembrança. Antes de eu começar no YouTube eu era fotógrafo de bandas e isso foi uma primeira realização de um sonho que eu tive porque eu acabei conhecendo várias bandas que eu era muito fã e me tornei amigo de alguns deles. Eu tenho dois graus de astigmatismo, que na verdade é uma coisa chamada ceratocone, mas é basicamente astigmatismo. Eu fiz minha primeira tatuagem quando eu tinha 20 anos, que foi essa clave de sol. Aí depois eu fiz todo o resto do meu braço, que tem um rolo de filme, aí tem um filme, aí tem passarinho e papagaio. Com essa câmera e aqui tem dados com fogo e aqui tem... ai caralho! E aqui tem 3 bichinhos que é o RGB e é basicamente isso. Eu pedi demissão da empresa que eu trabalhava e tranquei a faculdade pra correr atrás de um sonho, o que foi uma loucura, então não repitam isso jamais. Estudem e trabalhem. Claro que você pode desistir das coisas pra correr atrás de sonho, mas não sejam tão loucos igual eu fui. Eu já fui expulso do shopping por parar 3 vezes a escada rolante no mesmo dia. Eu já fui expulso de restaurante por jogar comida na mesa do lado. Era batata. Aí eu joguei... eu sou um moleque, né? Eu tenho muita vontade agora de fazer uma novela ou fazer um filme, então Globo, tô aí. Paula Renata, eu te amo! Ah, caralho! Eu sou muito ruim em matemática, tanto é que era matéria que eu ia pior na escola e eu sempre fui ruim, sempre odiei. Desde o pré 1 até o terceiro ano, isso foram 7, 8... Não sei, eu sou ruim em matemática, não vou saber quantos anos... Tem um bicho aqui, mano! Eu era muito fã de Sakura Cardcaptors. Eu sou muito, muito, muito fã de Simpsons. Pra mim é o melhor desenho que existe. Eu tenho medo de altura. Eu vendia meus brinquedos do Kinder Ovo pros coleguinhas, pra comprar mais brinquedos. A minha memória é muito ruim, então se eu não lembrar de você algum dia, desculpa. Eu acredito em ET. Eu tenho 1,80m de altura. Uma vez eu coloquei um garfo quente no queixo do meu irmão e derreteu o queixo dele. Eu não sei por que que eu fiz isso, mas foi muito legal. E eu faria de novo. Muito mesmo, que é muito legal. Eu já rasguei meu joelho no engate do carro e tomei 10 pontos no joelho. Tanto é que durante muito tempo eu fiquei com vergonha de andar de bermuda, porque a cicatriz é muito grande. Eu sempre fui um aluno média 6, nunca fui um dos melhores da sala. Tanto é que nem educação física eu acho que eu tirava nota boa. Eu odeio comida japonesa. Desculpa. Eu não gosto de carne de porco, só bacon. Porque bacon não é carne de porco, é carne dos deuses. Eu já tive outro canal no YouTube que durou um mês, foram dois vídeos. Pouquíssimas pessoas viram e esses vídeos não estão mais no ar. Então, perderam. Eu tenho 26 anos. Embora não pareça com essa minha cara de 18, mas eu tenho 26 anos. Uma vez a bicicleta do meu irmão foi roubada em casa e eu e meu pai foi atrás desse cara pra pegar a bicicleta de volta e pegamos a bicicleta de volta. Eu sou viciado em café. Eu sou viciado em açaí. Eu sou viciado em internet. Tanto é que eu trabalho na internet, eu vivo na internet. Internet é minha vida. Ah, que lindo! Ah, Nextel. Essa é a minha vida, essa é o meu clube. Vem! Eu dançava ragatanga e bonshi-bonshi-bombom-bom. Quem não dançava, né? Vocês não podem me julgar. Todo mundo aqui ficava no... Meu filme preferido é Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças. Os meus atores preferidos são Jim Carrey, Jack Black e Adam Sandler. A minha série preferida é Chuck. Eu apanhava muito quando eu era criança. Eu era realmente um moleque muito capeta. Uma vez minha mãe me colocou pra dormir na garagem e eu fiquei gritando no portão pedindo socorro. Eu não lembro o que eu tinha feito, mas talvez uma merda muito grande pra isso acontecer. Eu não sei mentir. Ou eu sei. E eu tô mentindo falando que eu não sei mentir. E aí, vocês estão acreditando, é porque eu sei. Mas se eu não souber... Ficou confuso, né? Eu não sou muito fã de futebol. Eu prefiro mais futebol americano, basquete, bocha. O meu estilo preferido de filme é filme de terror. Eu gosto muito de história de fantasma. Já vi algumas coisas estranhas. Tanto é que esse meu outro canal era sobre isso. E esses dois vídeos foram em lugares assombrados e foi muito legal. O meu cantor preferido é o John Mayer. A minha banda preferida é No Use For A Name. Eu sou uma pessoa muito tímida. Embora não pareça tanto, mas eu sou muito tímido. Eu não tenho muita paciência pra coisas que requer muita paciência. Tipo pescar, montar, quebra-cabeça, jogar paciência. Eu tenho um sério problema de concentração. Eu não consigo me concentrar nas coisas que eu falo, nas coisas que eu faço. Eu sempre acabo fugindo disso. E sempre... Você viu isso daqui, ó? Então esse aqui foi o 50 Fatos Sobre Mim. Claro que minha vida não é das mais interessantes, não é das mais legais. E se você não é inscrito no canal, meu, se inscreve no canal. Dá o like. Deixa aqui nos comentários alguma tag, algum challenge pra eu fazer. E... E é isso. Então é isso. Até semana que vem. Fui! E é isso.